Ontem nós, torcedores colorados, fomos pegos de surpresa com a notícia da demissão de Gustavo Grossi. E embora eu discorde, pois acho sim que é um profissional gabaritado e que precisava de mais tempo para repetir o brilhante trabalho que fez o River Plate, eu entendo os torcedores colorados que gostaram que aprovaram. Afinal, o Inter não revelou nenhum grande jogador nesses três anos de Gustavo Grossi. O Inter não revelou nenhum grande talento. Então sim, eu discordo da demissão, mas eu entendo os argumentos de quem concorda, quem acha ok. Mas o que eu vejo mais problemático nesta demissão de Gustavo Grossi são as incoerências do presidente Alessandro Barcelos. Sim, esta demissão de Gustavo Grossi da base do Internacional escancara algumas incoerências por parte do presidente do Internacional. A primeira delas, no período eleitoral, em diversas entrevistas, mas eu vou destacar uma especial para a Rádio Inferno, que acredito que foi uma das últimas entrevistas antes da eleição, antes do embate entre Barcelos e Melo, que acabou reelegendo o atual presidente do Internacional, ao ser questionado sobre a base, o presidente disse o seguinte, que Gustavo Grossi só ficaria no Internacional no caso de sua reeleição. Que Grossi, caso Melo fosse eleito, não seguiria no clube, seria demitido e outro profissional entraria no lugar. E agora, em torno de dois meses depois, aliás, nem isso, o Inter demite o profissional. Ou seja, o presidente usou a permanência de Gustavo Grossi como cartada eleitoral. Do tipo, olha gente, se vocês querem continuidade de trabalho, é só com a minha reeleição. Ele foi reeleito e demitiu o profissional menos de dois meses depois. O que, com todo o respeito que eu tenho a presidente Alessandro Barcelos, mas escancara duas coisas. Primeiramente, a incoerência dele. E segundo, que Gustavo Grossi parece que foi usado somente como jogada de campanha. Mais um ponto numa jogada para a reeleição. Afinal, repito, foi dito que ele ficaria, em caso de reeleição do presidente, o mesmo presidente que reeleito menos de dois meses depois, acaba desligando o profissional. Então, essa é a primeira incoerência nisso tudo. A segunda incoerência do presidente do Internacional em toda esta situação é em relação ao nome de Jorge Andrade. Sim, é um profissional que ainda não foi anunciado. Para quem não sabe, Jorge Andrade era executivo de futebol do esporte até agora, quando pediu o desligamento. O destino dele deve ser o Internacional. Jorge Andrade deve assumir o cargo de Gustavo Grossi, deve assumir a base do Internacional. Só que aí entra uma outra incoerência muito grande por parte do presidente do Inter neste processo todo. Afinal, também, durante a sua campanha eleitoral, e todo mundo deve com certeza lembrar deste trecho, desta entrevista, o presidente acabou escandalizando, digamos assim, revelando que nas gestões anteriores havia um bar no CT. Um bar onde os jovens, as crianças, treinavam. E isso, inclusive, foi um alvo muito forte de ataques, digamos assim, ao outro candidato, ao candidato Roberto Melo. Pois bem, na época que havia um bar no CT, como foi revelado pelo presidente do Internacional, o gerente da base era Jorge Andrade. O mesmo que agora a diretoria do Internacional, o presidente Alessandro Barcelos, está negociando para trazer de volta ao clube. Jorge Andrade esteve nas categorias de base do Internacional por quatro anos, entre 2014 e 2018. Ou seja, justamente nesta época. E embora a gente não possa acusar que ele era o culpado por ter um bar, eu, longe disso, estou fazendo aqui, não estou acusando ele. Tinham outros profissionais também responsáveis pela base. Mas fato é, ele fazia parte daquela gestão. Ele era gerente da base do Internacional. Então, mais uma vez, o presidente do Inter usa este discurso na eleição, revelando este absurdo de ter um bar no mesmo ambiente, onde crianças e jovens treinavam. E agora traz de volta o ex-gerente da categoria de base, justamente nessa época. E um terceiro ponto que eu também considero muito importante. Como já falei por aqui, é o discordo da demissão do Grossi, pois acho que trabalhar com jovens, trabalhar com base, exige um longo período. Inclusive, o Gustavo Grossi, quando chegou no Internacional, falou sobre isso. Que ele precisaria de 5 a 6 anos para o trabalho começar a dar realmente resultados mais fortes. Ele acabou ficando 3 anos no cargo. Mas tudo bem, embora o discórdio, eu respeito a opinião tua, torcedor colorado que está me assistindo, e daqui a pouquinho acha que foi uma demissão acertada. Que o Inter não revelou jogadores. Enfim, eu entendo, respeito isso, são opiniões divergentes. Cada um vê o futebol de uma maneira diferente. Mas tem uma terceira incoerência nisso. Bom, o principal argumento utilizado por quem não queria a permanência do Grossi é de que o Inter não tem revelado jogadores. Não tem trazido jogadores da base para o profissional que realmente possam ser aproveitados. E por isso, o Gustavo Grossi deveria ser demitido. E repito, eu discordo, mas respeito. Mas pensando assim, e Julinho Camargo? Afinal, Julinho Camargo é o gerente de transição da base para o profissional. A culpa era toda do Grossi? Afinal, repito, o Inter tem um gerente de transição. Ou seja, um profissional responsável por essa transição de tirar jogadores da base e acomodar no profissional. Se demite o Grossi, por que que Julinho Camargo, que é justamente o responsável por essa transição, segue no cargo? E eu não estou aqui pedindo demissão de A ou B, até porque, repito, para mim a demissão de Gustavo Grossi foi um erro. Mas, se é para manter uma coerência e Grossi foi demitido por isto, tem que demitir também o gerente de transição. Afinal, o Grossi não fazia esta mudança, esta virada de chave, sozinho. Tem um profissional no clube para isto. Qual a coerência em demitir Gustavo Grossi e manter Julinho Camargo, gerente de transição, em seu cargo? Tem coisa mal explicada nessa demissão. E até por isso, eu acho que o Internacional deveria ter vindo a público, o presidente do Internacional ter vindo a público e ter falado com a torcida, ter explicado, olha, a gente demitiu o profissional porque o contrato acabava em março, ele não queria renovar, nós liberamos. Olha, nós demitimos porque achamos que o planejamento não estava bacana. Tudo bem, show de bola. Mas o Inter fez uma nota extremamente fria. Fria, agradecendo os serviços e é isso. Sem explicação nenhuma. O que abre brecha para a criação de diversas teorias, inclusive. Nós não estamos falando, torcedor colorado, de um segurança do clube que foi demitido, com todo respeito às seguranças do clube, não é isso. Mas nós estamos falando de um cargo em evidência. Nós estamos falando do principal profissional responsável pela base do Internacional. E, nestes casos, o Inter deveria ter uma explicação para o seu torcedor. E não tem. Está tudo muito estranho nessa história. E abrindo brecha para diversos raciocínios por parte da torcida, diversas teorias. Está faltando transparência neste caso. Tanto para aqueles que já queriam a demissão do Grossi e ficaram felizes, quanto para aqueles que discordam. O torcedor tem que saber qual foi a linha adotada pela diretoria do Inter. Por que o Inter tomou esta decisão? Estamos falando de um profissional em um cargo importante do clube. Mas, enfim, uma demissão com uma série de incoerências, principalmente por parte do presidente do Internacional. Como eu falei após as eleições, e antes eu evitei manifestar, mas eu acho, e isso é uma opinião minha, de que o sócio colorado fez a melhor escolha entre as duas opções, Barcelos ou Roberto Melo. Mas não é por isto que eu vou deixar de cobrar como estou cobrando hoje. Quem está lá tem que ser parabenizado quando faz coisas boas e tem que ser fortemente cobrado quando tem coisa esquisita ou quando faz coisa errada. Isto é a democracia em todos os âmbitos. Então estou aqui cobrando o presidente do Internacional. Presidente, o sócio colorado, o torcedor colorado, precisa de explicações, principalmente em relação a todas as suas incoerências nesta demissão, neste processo. Tudo o que foi falado há dois meses atrás era só para ganhar a eleição? Então realmente não havia esta convicção pela sua parte no trabalho? Isso tem que ser explicado para todos os torcedores e também para os sócios que votaram no senhor. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar por aqui o que tu achou dessa demissão de Gustavo Grossi, a maneira que foi feita. Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, coloradaço, gostou do vídeo? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!